E aí galera, eu sou o treinador Mourinho e hoje vou te mostrar as melhores estratégias para você corrigir a simetria muscular. O que é isso? Você tem um braço maior do que o outro, uma perna maior que a outra, até mesmo uma panturrilha maior que a outra. Vou te mostrar as melhores estratégias para corrigir essa diferença de perímetros. Então, vamos lá! É muito comum nós vermos os praticantes de musculação e até mesmo as pessoas que não treinam ter um braço maior que o outro, um ombro maior que o outro, coxa maior que a outra. Certo? Por que isso acontece? São diversos fatores. Primeiro, predominância de membro. Um membro sempre vai ser mais forte do que o outro lado, certo? Segundo, coordenação motora. Terceiro, consciência corporal. Um lado você tem mais facilidade de fazer um movimento do que o outro. E o quarto, que é pouco provável, mas também acontece, a estrutura anatômica de um membro é diferente de outro. O que acontece muito também é o quê? A pessoa ter um grupamento muscular de um dos membros maior do que o outro e esse lado ser menor no perímetro. Como assim, Morim? Por exemplo, o cara vai fazer um bíceps. O bíceps de um lado dele é maior do que o outro. Só que a circunferência desse braço, que aparentemente é maior, é menor do que o outro braço. Por quê? Porque provavelmente o tríceps desse braço, que o bíceps é maior, é menor. Então o perímetro desse braço acaba sendo menor do que o outro. E também acontece muito no membro inferior, principalmente em coxa e posterior. A pessoa olhando de frente, visivelmente o quadríceps, por exemplo, do lado direito, é maior do que o lado esquerdo. Porém, o perímetro da coxa direita é menor que o perímetro da coxa esquerda. Por quê? Provavelmente o adutor e os fiscos tibiais do lado esquerdo é maior do que o do lado direito. Com isso, aumenta a circunferência. Então, vou te mostrar agora algumas estratégias para você utilizar nos seus treinos para diminuir e corrigir quase 100% essa assimetria. Vamos lá! A primeira e principal estratégia para você tirar essa assimetria muscular é você fazer exercícios unilaterais ou simultâneos. Um lado independente do outro lado. Como assim? Muitas pessoas utilizam um tríceps pulei com a barra, certo? Normalmente, sempre você vai ter mais contração de um lado do que do outro. Então já vai substituir por movimento unilateral, certo? Isso pode ser feito com qualquer grupamento muscular, beleza? Como que nós podemos dividir o treino na semana para você corrigir melhor essa assimetria? Por exemplo, a primeira estratégia é você fazer uma série unilateral com um membro menor a cada final de exercício específico para aquele grupamento. Por exemplo, a pessoa fez um tríceps corda, três, quatro séries bilaterais, certo? Finalizou? Vai fazer mais uma série só com o membro fraco, certo? Isso em todos os exercícios. Vai fazer um tríceps testa? Finalizou o tríceps testa com barra, vai pegar um halter para fazer uma série a mais com um lado mais fraco. Segunda estratégia, você pode fazer o seu treino normal daquele grupamento e no final do treino você fazer de quatro a cinco séries a mais de um exercício para aquele membro. Vamos supor o tríceps novamente, você fez o treino de tríceps completo, chegou no final do treino de tríceps, você vai pegar um exercício e fazer de quatro a cinco séries unilaterais só com o membro fraco, beleza? E a terceira estratégia que você pode utilizar é aumentar o volume de treinamento daquele grupamento mais fraco. Vamos supor agora que o seu grupamento mais fraco seja o bíceps, certo? Você faz bíceps segunda e sexta, um exemplo. Então você vai treinar segunda normal, sexta normal. Na quarta-feira você pode incluir de quatro a cinco séries de um exercício de bíceps unilateral no membro mais fraco. Também é uma estratégia muito válida. Lembrando, esse membro mais fraco ele precisa ter um volume e intensidade de treinamento maior que um membro mais forte. Isso vai ajudar muito a corrigir a simetria muscular. Então vou mostrar alguns exercícios unilaterais agora que você pode incluir em todos os grupamentos, certo? Para melhorar sua simetria. Vamos lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Query 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 Obrigado.